Já iniciamos a entrevista coletiva, hoje com o volante Renato, que atuou recentemente também como terceiro zagueiro. Felipe e André. Boa tarde, Renato. O Atlético aí tendo praticamente duas semanas entre os dois jogos e finalizando agora essa primeira semana aí de treinamentos, tendo um tempo para poder trabalhar com o Alberto Valentim. Como é que foi nesses últimos dias? Qual foi o tom da conversa com o treinador, com a preparação? Entre vocês também, o Atlético tendo esse pouquinho de tempo para respirar depois desses seis jogos sem vencer? A gente está trabalhando bastante, tanto a parte física como a parte tática também, com o professor Alberto, que a gente não tinha ainda tido esse espaço para trabalhar. E ele está aprimorando as coisas que acho que devem ser aperfeiçoadas dentro de campo, taticamente, para a gente chegar na próxima semana aí, na sexta-feira, e voltar ao caminho das vitórias. Renato, e na tua carreira, como é que é essa função? Ela já apareceu para você algumas vezes, de repente, eu não sei, no início da carreira você foi zagueiro, ou fez uma função parecida, ou em outros clubes. E assim, você se inspira também, ou acompanha algum jogador que faz algum tipo, faz esse tipo de função defensiva? Sim, eu já tinha jogado como zagueiro, no início da minha carreira eu comecei como zagueiro. Não é uma função que eu nunca joguei, que eu nunca fiz, foi uma coisa que foi conversada, uma coisa que eu sabia que tinha condições de fazer, e eu acredito que a gente tem muito a evoluir nessa forma de jogar também, que o professor Alberto adotou no último jogo. Eu não tenho ninguém assim que me espelhe nessa função, mas é uma função que eu tenho certeza que posso contribuir também, quando precisarem, além de volante, também posso jogar ali naquela posição. E Renato, essa pausa chegou num bom momento para o Atlético? Porque assim, seis jogos sem vencer, três derrotas, três empates consecutivos, essa pausa aí mesmo que, independente da boa fase ou não, mas chegou num momento para o Atlético que foi considerado bom para poder ter um tempo para trabalhar? Sim, eu acho que sim. A gente sabe que não está atravessando um bom momento em questões de resultados e até de performance também. Então, essas duas semanas aí foram muito importantes para a gente, serão, né, que ainda falta uma semana, é muito importante para a gente aperfeiçoar tudo que precisa, melhorar tudo que dá para melhorar para a gente, nessa reta final de primeiro turno aí, encaixa uma sequência boa de resultados para a gente voltar a brigar lá no G4. Quando um treinador ou alguém faz a opção por três, três zagueiros mesmo, muita gente faz uma crítica, né, acha que é defensivo e não é bem assim. Mas, assim, a particularidade é que você é um volante. Isso faz com que essa função possa ser melhor executada, quer dizer, além de fazer a sobra, de estar ali dando cobertura, a saída de bola passa a ser melhor, ela passa a ter mais qualidade? Seria mais ou menos esse o sentido desse esquema, Renato? Sim, é de dar um pouco mais de tranquilidade ali para a gente defensivamente, e também a gente ter uma saída de bola boa, mas eu não acredito que com três zagueiros a equipe fique mais defensiva. A gente tem muitos jogadores de muita qualidade na frente, tanto que o jogo que a gente jogou com três zagueiros, eu acredito que era para a gente ter saído vitorioso pela quantidade de chances que a gente teve ali, de gols, de oportunidades claras, né. Então, eu acho que não por jogar com três zagueiros, fique um esquema defensivo. Então, a gente vai trabalhar aí durante essa semana, não sei como que o professor vai optar para jogar, né, mas se ele optar por três zagueiros, que a gente consiga, independente do esquema tático, voltar aos caminhos das vitórias. E, Renato, como é que é para você, para um atleta, ficar esse período sem jogar? Você entende que é positivo pelo momento que o Atlético estava passando? É negativo por ficar muito tempo sem jogar? Qual é a sua avaliação sobre isso? Nós, jogadores, gostamos dos jogos, né, gostamos de jogo, de estar sempre jogando, mas pelo momento que a gente está atravessando assim, eu acho que foi muito importante essa pausa para a gente treinar, melhorar fisicamente, tecnicamente, taticamente também, melhorar em todos os aspectos, para quando voltar aos jogos, a gente sabe que vai ter uma sequência dura também, voltar e voltar bem. Para quem jogou a maioria dos jogos, desde que chegou aqui, não sei se todos os jogos, você pegou um momento bom, né, o início bom, e agora o início de queda. Eu fiz essa pergunta para um colega teu, repito ela para você. Como é que você viu esses dois momentos, e como é que o Atlético saiu de um para entrar no outro? A Série B é um campeonato muito equilibrado, né, a gente começou bem, uma sequência boa, tanto que a gente chegou a estar na vice-liderança, então, agora estamos atravessando esse momento ruim aí, e eu acredito que todos os clubes da Série B vão passar por um, por uma instabilidade como a gente está passando, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, ter tranquilidade, trabalhar, nunca deixar de trabalhar, porque os resultados vão voltar, e as boas atuações também. Obrigado, Renato. Valeu. Valeu. A Série B é o gol! A Série B é o gol!